A princípio, de acordo com a nossa informação que foi coletada aqui no local, essa vítima era um indivíduo já investigado por suspeita de receptação de caminhoneta roubada e segundo as informações das testemunhas que nós identificamos, a motivação do crime estaria relacionada a isso. É uma desavença entre criminosos. E a gente já está buscando informações para o mais rápido possível identificar esses indivíduos. Segundo as informações, seriam três rapazes, dois deles armados, que desceram e executaram a vítima e um outro que estava no outro veículo. O veículo já tem alguma informação? Se era produto de furto, roubo ou algo nesse sentido? Esse veículo já chegou para nós aqui a informação que a próxima aqui foi encontrada um veículo queimado. Então possivelmente pode ser esse veículo que foi utilizado nesse homicídio. Então tudo isso está sendo levado em consideração para a nossa equipe e agora a gente já está indo para a delegacia para ouvir essas testemunhas e tentar colher maiores detalhes a respeito do fato. Trinta e oito!